A ideia de que fazer aula com alguém te diminui enquanto músico é uma ideia por si pequena, né? É verdade. Por si ela é pequena. O que vai tender a acontecer é que você vai chegar no seu limite e você não vai mais se desafiar. Fala galera, aqui é o Alan Curatula da Perfect Element e você está no Papo de Baixista da Esfera do Rock. Alan Curatula, como é que você está lembrado? Muito bom te receber aqui, cara. Muito obrigado por você atender o nosso convite. O convite veio lá do nosso grupo de baixísses lá, do grupo do Zap. E acabou você se interessando lá pelo trabalho do arquivo, do nosso Papo de Baixista. Seja bem-vindo aqui, sentado nessa cadeira baixíssica da Esfera do Rock. Obrigado. A gente já se conhece. Há um bom tempo. Já tem na cara. Oh! Em 2003. É, é por aí. É por aí. Não é tipo isso, cara. Eu lembro que você baixou do Halloween. Em 2003. É. É, nessa época. É. É, Halloween no Chevrolet Hall. É. Orquestra Mineira de Rock. Orquestra, né? A gente se agarrava nos shows todos, né? É. Pode crer. Aí, você tomou o seu rumo, eu tomei o meu. Pá, você também tocou guitarra uma época? É. Naquela época eu tocava até mais guitarra do que baixo, né? O baixo entrou na minha vida do tipo assim, não tinha baixista na banda. E aí... Doce! E aí, pega um baixo do cara ali e vão tocar. E... E aí eu fui pegando gosto. É. Fui pegando gosto pelo baixo. Tanto... Pela função do baixo no arranjo, né? Eu acho que um... Eu acho que um bom baixista, ele... Ele muda o rumo da música. E às vezes um baixista, um baixista mediano, ele estraga uma boa ideia que ele poderia, né? Então, por mais que as pessoas falam, ah, mas eu não escuto o seu instrumento. Você não precisa escutar as notas. Ele faz a função dele ali. Então, eu sempre gostei mais desse caminho. E a coisa de tocar guitarra em heavy metal foi me frustrando pelo quanto que o público acaba sendo cruel com o guitarrista. Às vezes uma boa performance e tal, ela é achincalhada porque, tipo assim, ah, mas teve aquela nota errada. Teve aquele ponto que você mudou o solo do fulano. Mudou o... Exato. Entendeu? E aí... Tem aquela galerinha chiitinha, né, velho, aquele pessoalzinho e tal. E aí isso foi me desanimando muito e tal. Dentro do rock progressivo, eu toquei guitarra mais tempo, assim, mas mesmo nessa banda que eu toquei na Lunática Espiral, que era a banda de rock progressivo que eu tive há muito tempo, a gente já trocava muito de instrumento. Então, eu tocava guitarra, mas eu tocava baixo, mas eu tocava teclado. Eu chegava, eu tocava a terra na banda, assim. Então, esse lado do baixista foi aflorando cada vez mais, mas nasceu por emergência. Mas chegou pra ficar? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. A banda curada do baixista, a gente pode dar já... É, sem dúvida. Eu hoje em dia, inclusive, chego às vezes até estranhar quando eu pego a guitarra, assim, sabe? Eu acho aquela coisa de, pô, mas que braço pequeno. Sim, sim, com certeza. Essas cordinhas fininhas aqui. Sim, sim. Chegando, sem dúvida, sem dúvida. Eu voltei a ter guitarra tem alguns meses, também. Mas só pra compor, cara. Deixa isso aqui pra quem sabe. Eu toco baixo, pra cantar também. Deixa isso aí pra quem sabe. Isso aqui é só pra me compor mesmo. Vou fazer uma coisa ou outra. Sempre maiores pretensões. É, é. Eu me estabilizei no baixo, assim. Acho que é. Sim. Achei o lugar que me completa, assim, sabe? Sim. No que você já optou pelo baixo, você já entra pro Noturna. É. Na década de 2000, que é o que foi uma banda de algum jeito que teve uma boa expressão, menina, assim, chegou a fazer shows fora de sinal, teve um contrato com uma gravadora. É. Foi, foi assim, importantíssimo na minha trajetória pelo aprendizado fabuloso que foi lá dentro, né? Na verdade, Noturna, primeiro, que foi um desafio porque o Guilherme, que era o baixista anterior do Noturna, tem a mão direita muito rápida, então, aqueles arranjos, né? Resistir aquilo num show inteiro, né? Foi um aprendizado técnico gigante, mas também muito em consonância ao curso, né? Eu tava, eu tava ainda na faculdade, eu formei em música, e eu tava estudando composição, tava escutando, tava estudando arranjo, tava estudando harmonia e tal, e o Noturna tinha muito essa coisa de orquestra, de coro, então as orquestrações da época são todas minhas, os arranjos de coro. É, composição, tava escutando, tava estudando arranjo, tava estudando harmonia e tal, e o Noturna tinha muito essa coisa de orquestra, de coro, então as orquestrações da época são todas minhas, os arranjos de coro são todos meus, e, e, então foi um grande aprendizado de pegar essas coisas, né, o, é, mantendo o clima de heavy metal, mas trazer a orquestra, às vezes até mais na cara do que é uma guitarra, né? Então foi um, foi um grande aprendizado, assim, foi, foi muito bom. Eu lembro de um show específico, no, na época ainda existia, né, no Rádio Rock Café, assim, em 2008, foi a... Eu era do Vortex, na época, você tava no Noturna, e foi com Rosa I, né? Com Rosa I, entre as três bandas da cidade com vocal feminino, que tava muito em alta, né? Estava em alta, né? E com a presença do Nightwish. Do Nightwish. Na presença física deles, estavam só assim, não, o show deles ia ser o dia seguinte. Ia ser o dia seguinte. E, 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 bom, bom aquele show, né, cara? Foi, foi, assim, não tinha, não tinha onde caber gente, né? É, foi muito bom. Foi muito bom, assim, naquela época, acabou sendo muito bom pra mim, pessoalmente, porque eu, eu estudava com a Japa Econiana, que eram as duas vocalistas das outras... Esse detalhe eu não sabia, era interessante. Então, era interessante porque, assim, eram as pessoas com quem eu tomava café quase que todo dia lá na faculdade. Detalhe, Jata, você se refere a... A Ligestânia. A Ligestânia, né? A Ligestânia. A Ligestânia é a Ligestânia. A Ligestânia é a Ligestânia mesmo. É, e que, e que hoje são, assim, duas vozes fabulosas. São duas, são duas referências, né, cara, que a gente tem. Absurdo, absurdo. A Ligestânia ainda começou a fazer cultural, é só, né? É, é, também. Pra ficar melhor ainda. E aí, assim, foi muito bom por causa disso, porque foi um ponto relevante da carreira, né, querendo ou não, você tocar na sessão de autógrafos do Nightwish, é, pra uma banda de gótico, né, ou seja, é um ponto alto da carreira. E foi bom, né, dividir o palco com as duas que estavam ali comigo todo dia, sabe? Então, assim, aqui, eu tenho um carinho muito grande por esse show, por conta disso, é, outros pontos relevantes desse show também, né, nós colocamos arranjos que eu propus e que as, muitas vezes até o pessoal do Noturna foi um pouco resistente, mas o público reagiu muito bem, como o Cursed Acústico, por exemplo, só com violões, e as pessoas acharam bonito, elogiaram, a gente chegou a repetir depois, e foi muito ousado, porque era uma música que era muito baseada em piano, não sei o quê, e eu falei, cara, mas vamos fazer diferente, vamos inovar, e a ousadia de inovar na frente do Nightwish foi grande, mas foi... Passou, né, cara, ficou lá, e hoje em dia você, agora você tá na Perfect Element, que é um trabalho jovem. Nós começamos o projeto, de fato, faz um ano sim, que foi setembro do ano retrasado. 17. É, foi quando eu, Léo e Phil sentamos e falamos assim, né, vamos fazer uma banda, a ideia é essa, a gente, vamos fazer uma banda de metal progressivo, vamos compor do jeito que a gente quer compor, e, né, vamos, é, traçamos estruturas até filosóficas da banda, assim, do tipo, é, nós, tudo na banda, só tá bom se tiver bom pra todo mundo, se tiver bom pra um, tá ruim, se tiver bom só pra um, tá ruim, e aí, só que esse começo de setembro de 2017 até fevereiro de 2018, ele é meio brainstorm musical, assim, então a gente toda semana ensaiava, toda semana coisa, às vezes compunha um riff, às vezes compunha um arranjo um pouco maior, ah, esse aqui cansou, vamos pra uma outra coisa, era um, era um, era um modo a gente se conhecer compondo, né, o Léo já teve banda com Phil, mas eu nunca tive banda com Phil e nem com o Léo, conheço o Léo há muitos anos, o Phil conheço há pouco tempo, né, não conheço desde que, do advento da banda, mas a gente precisava entender um pouco essa nossa estrutura de composição e muito rapidamente foi se completando. Aparentemente vocês estão tendo muita pressa, vocês estão fazendo a coisa com muita calma, vocês estão fazendo um colegiamento, não serve essa impressão ou não? Não, não serve, assim, pressa não temos, de fato, pressa nenhuma, mas não é que a gente esteja fazendo com calma aí, portanto a gente não tem pressa, eu acho que tem um, tem uma vontade de que a coisa aconteça logo, muito grande, mas assim, ao mesmo tempo a gente compreende o quanto que dar atenção aos detalhes é relevante. Tem, de um certo modo, essa estrutura que nós gostamos de seguir, que é sempre compor junto, o que a gente não quer é a sensação que eu sempre tive em muitas bandas que eu já toquei e que eles também já tiveram, que é, tá tocando uma música de repente que é da banda e você fala, mas essa música não é minha, essa música é do Léo, essa música não é minha, essa música é do Phil. E nenhuma música ali é de um, é tudo de todo mundo. É tudo coletivo. Sabe, então assim, quando a gente vai compor corda, o batata vai para o ensaio, porque você fala, pô, batera não precisa ir para a composição de corda. Claro que precisa, é claro que ele fica mais calado do que o resto do pessoal, mas muitas vezes a gente está compondo e fala, não, mas isso aí não é legal. Então assim, na hora que todo mundo vai dar pitaco, e quando todo mundo dá pitaco, todo mundo dá pitaco em tudo. Todo mundo dá pitaco na estrutura da música, todo mundo dá pitaco no arranjo do outro. Ah, essa nota que você fez, eu não gostei. Reação de qualquer músico. O problema é seu, o arranjo é meu, né? Lá, essa resposta não existe, a resposta é, não, então vamos tentar outra. Não dá um pouco mais de trabalho, não? Dá muito mais de trabalho. Dá muito, mas é muito mais de trabalho. Mas qual, e aí, eu vejo muito atualmente que é essa visão, esse propósito de tudo ser de todo mundo, de todo mundo meio que supervisionar, no melhor sentido da palavra, tudo que todo mundo está fazendo, é o que faz a banda ter a cara da banda. Hoje, na hora que eu escuto as pressas que a gente já tem, eu não escuto com cara de música minha, eu escuto com cara de música da minha banda, que não é minha cara, não é a cara do Léo, não é a cara do Filho, não é a cara do Batata. É a cara de todo mundo, inclusive sua. É a cara de todo mundo, inclusive sua. Inclusive minha. Inclusive, é. E qual o efeito que isso tinha? Muitas vezes a própria banda não tocava isso com vigor que poderia ser tocado e tal, por quê? Ah, porque não era noturno, era lang, e na Perfect Element isso não acontece. Não tem momento nenhum que alguém vai falar assim, ah, isso aqui é um negócio que eu não gostei, mas passou porque a maioria decidiu. Você está falando uma coisa aí, o seguinte, você está pegando uma experiência do passado que não deu muito certo, e você já deixou isso claro nessa nova banda, para que não se repita, para que você já quer fazer de um jeito diferente. Você acha que isso falta em muitas bandas hoje em dia aí, assim, essa, vamos dizer, essa autoanálise do que você já fez até agora? Cara, falta, eu acho que, eu acho que, eu acho que o que falta nas bandas de um modo geral é observar que tudo, se tudo que as pessoas fizeram até agora desse certo, as bandas estavam estourando, sabe, assim, quando a gente começou a banda, a nossa primeira conversa foi, nós não vamos fazer uma banda para compor uma, duas músicas, encher o repertório de cover e sair fazendo show igual louco. Quantas bandas você já tocou que fizeram isso? Alguma deu certo, assim, e quando eu digo dar certo, eu digo assim, de ter uma carreira duradoura, não precisa necessariamente ficar rico, a gente tem uma carreira duradoura, em que as coisas funcionam, em que você consegue colocar as coisas que você quer e tal, então, a primeira coisa que a gente vê, se assim dá errado, vamos achar de outro jeito, né? Vamos tentar de outro jeito. Não adianta continuar tentando as mesmas coisas e querendo que dê resultados diferentes. E principalmente porque quando a gente, quando as pessoas fazem, eu falo a gente porque eu fiz isso muito tempo, quando a gente fala assim, ah, mas eu vou tentar de novo, mas essa banda é diferente, porque essa banda, os caras, não sei o que, os caras, o que você está fazendo? Você está colocando a culpa no outro. E, na verdade, você tem que assumir a responsabilidade de fazer a mudança você mesmo. Então, eu sei que se a banda disser pra mim, assim, ah, lá, compõe dez músicas pra semana que vem, eu vou compor. Eu não durmo e compõe, porque eu, sabe, assim, é uma coisa que eu mais gosto de fazer é música, né? Assim, tem o lado de ter uma... eu tenho facilidade criativa e tenho ferramentas técnicas pra compor. Então, pô, se eu ia mandar compor, eu vou sentar na frente do computador e vou escrever tudo. Uma parte vai ficar boa, a outra, certamente, pela velocidade vai ficar ruim. Mas e aí? Sabe? Fala um pouquinho do baixo, do processo, como é que está sendo a inserção das linhas de baixo nessas músicas que estão escrevendo agora. Você tem... como é que é uma palavra? Carta branca, total, ou a banda também que participa nisso aí? Fala do baixo, como é que tem inserção? Lá na banda, o pessoal brinca, eles chamam de harmonias do Alan. Quando as coisas começam a ficar muito fora da caixa, eles já falam, ah, lá vem as harmonias do Alan. Sabe? Como se fosse uma coisa muito diferente do geral, assim. Mas, na verdade, todo mundo tem carta branca com essa ideia de que, ao mesmo tempo, todo mundo pode opinar. O que eu sempre tento fazer é, assim, é trazer essas coisas que eu gosto de fazer. Por que eles chamam de harmonia do Alan? Porque eu prefiro fugir do óbvio, de modo que as pessoas, às vezes, nem sempre percebam que eu estou fugindo do óbvio, sabe? Então, vai ser muito difícil que você me veja fazendo um, sei lá, uma marcação. Só que quando fosse muito crucial o que eu vou fazer, ou que eu faça um arpejo muito simples, esse tipo de coisa, eu acabo fugindo. Não porque eu acho que não funciona. Funciona. Mas, assim, eu quero, antes de qualquer coisa, me divertir tocando. E é o tipo da coisa que não me diverte tocar, sabe? Então, eles já entenderam muito que a outra coisa que não me diverte é, sei lá, velocidade em excesso. Aquela coisa de precisar de... Claro que já me pegou em algum momento. Todo mundo já foi adolescente um dia, né? Mas, eu acho que... Eu vejo hoje a velocidade como uma ferramenta. Ela não é a ferramenta. Ela é uma ferramenta. Que pode ser usada, mas ela não tem que ser usada o tempo inteiro. Então, eu tenho essa liberdade de fazer as coisas do jeito que eu acho que deve ser feito. Eu insiro os meus baixos ali. E outra coisa, né? Nem sempre o baixo é inserido. Muitas vezes o baixo é o que vem primeiro. Porque a gente está compondo ali junto. E, às vezes, se eu venho com uma ideia, e aquela ideia desperta um riff na cabeça do Léo, na cabeça do Phil, viram música, né? Então, tem muitos trechos de músicas que, se a gente for recapitular, falam, ah, como que isso chegou? Ah, foi uma linha de baixo que levou para isso. E que, talvez, o contrário nunca aconteceria, né? Então, eu tenho uma liberdade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante, porque o fato de ter essa crítica constante, de toda hora alguém falar assim, pô, mas acho que essa nota aí podia ser outra. Ou, ah, não gostei bem assim, não. Aí você tenta uma outra coisa. Ou, às vezes, você vê que, assim, não dá, e você volta para o cara com uma ideia, mas você altera, e o cara fala, opa, é isso. Você não tem esse nível de senso crítico, de ter uma ideia, ouvir, e conseguir ouvir a ideia sem ser parcial, né? E o cara que não está tocando, ele é completamente imparcial. Quais técnicas que você pode adiantar para a gente, que você, né, o slap, por exemplo, arpejo, etc. Cara, é, eu... Um psicato, três dedos, assim. O que você tem inserido lá nas músicas? Eu tenho inserido muito o que, de um certo modo, se tornou um pouco novidade para mim, que foi algo que eu não dava muita atenção, eu fazia, mas não dava muita atenção, que é o Two Hands. O Two Hands tem aparecido bastante nos arranjos, assumo que ele apareceu meio que por necessidade, assim. Foi aquele momento que pedi um Two Hands do baixo, aí eu falei, pô, mas tem uns cinco anos que eu não estudo nada de Two Hands, né? Vocês vão me obrigar, vocês vão estudar Two Hands agora, né? E aí veio aquela ideia e o negócio começou a funcionar, eu falei, pô, isso vou ter que estudar então, né? E foi bom, porque aí eu vi que dentro da linguagem que a gente vem desenvolvendo, o Two Hands tem um lugar especial ali, né? A senhora que termina esse excerto tem um compasso sozinho do baixo e os meninos entram fazendo umas guitarras, é um ritmo até meio cubano, na verdade, que eles fazem, só que é quebrado, né? É progressivo, é 19x16. E aí a ideia, a estrutura dessa base é... Então, tipo assim... E assim, o que eu percebi no meio da história? Não é um... Se tornou uma frase bonita, é um caminho harmônico, enfim, mas se tornou uma frase bonita. Não é... O que me incomoda do Two Hands é, às vezes, aquela necessidade de provar muita velocidade, muita coisa, não é esse o caráter dessa frase, né? Ela é muito mais... É porque se eu fosse fazer... Não seria tão legal, né? Quanto... Não é tão bom, sabe? Então... Pela necessidade, acabou aparecendo e ficou... E aí, enfim, foram aparecendo em outros lugares, aí... Outro dia... Uma música apareceu com o solo de baixo, coloquei também, aí... Como virou estudo cotidiano, de cabeça, assim... Não lembra? Qualquer coisa aí, o que você pode passar pra gente? Na verdade, é um momento de pressão. Eu acredito muito no slap, como uma hora de pôr uma pressão que eu não conseguiria colocar em um cicado, né? E aí, tem um final, um final de um outro solo meu, que é até uma polirritmia até bem complexa, em que a gente... Em que o final desse solo eu caio numa frasezinha do slap, que é... Essa ideia do slap, pra mim, é muito mais interessante... Muito engraçado. ...do que... querer swingar o negócio, porque eu poderia swingar com o psicátono, não precisa do slap. Detalhe que você mandou o thumb, inclusive na quinta corda. Não é tão comum. Não é tão comum. Essa pode repetir, por favor, só essa coisa. É porque... Qual que é a ideia pra mim, ó? Eu vou... Vou... Destrinchar um pouquinho mais devagar. Quando eu faço... Se eu fizesse... Não era tão legal. Então, ó. O que eu tô jogando é muito mais com grave e agudo, no sentido de equalização do som, do que de nota. Porque quando eu faço... É... E quando eu faço... É diferente. Entendeu? Então, a ideia de... De meio que subverter a técnica, É porque o que eu quero é esse jogo de grave e agudo, É... Não necessariamente na mesma direção de onde as notas estão indo. Então, na hora que... E... E... E o fato de ainda ter slide, né? É... É... É o que me agrada na história. E aí, no final, Que tem o... Que é... A ideia disso aqui é que eu poderia terminar o slap e vir pra... Mas aí, pô... A hora que era pra colocar a pressão, Eu vou tirar a pressão, né? Então... Lógico, aqui vai ser... Muito mais... É... Tem que ser muito mais controlado... Na quinta corda, sem dúvida, porque... A chance de um exagero aqui, né? Mas... E ainda mais vindo... A chance de eu vir aqui... Exagerar é grande, Mas a quinta corda, ela já demanda um pouco disso, assim... De... De ter esse controle de... A mesma pressão do psicato que você põe na... Nas outras cordas... Se você colocar aqui... Vira o plano, né? Vira o plano... Vira o plano... Que é uma frequência... É uma frequência... Ah, tem um lado do... Do psicato que pra mim é importante, né? Falando de técnica... Que é isso aqui... Que é a ideia de... Tocar um dedo... E abafar com o outro, assim... Que é uma coisa do jazz, assim... E... Isso é... É importante pra mim, porque... Na verdade... Muitas vezes eu quero... Sei lá... E isso eu vou fazer... Eu vou sujar... Certamente, sabe? E eu não quero também fazer... Não... Tem momentos... E porque eu posso... Eu consigo crescer... O arranjo, assim... Se eu faço... Tem muito controle... De crescimento de arranjo... Desde que eu tenha... Essa noção aqui... Isso é uma coisa que eu estudo... Com muita atenção... Muito desde a época do noturno... Que é o... Que era o que eu sempre achei... Que sujava o meu som... Que era... Aqui gerar som... E aqui controlar... Parece... Parece óbvio... Funcional... Mas não é tão funcional... A ideia de... Ter o controle... Na mão direita... Pra mim é... 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 Pra caramba, assim... Entendi... Alan, deixa eu te contar uma coisa, cara... Uma curiosidade minha aqui... Acho que de outras pessoas também... Na sua banda atual... No Perfect Element... Até agora a gente... É uma banda com quatro integrantes... Então... Baixa guitarra batera... Duas guitarras... Duas guitarras... Duas guitarras... Duas guitarras... É... Lógico... Lógico que nós... Que nós... Levantamos essa hipótese... É... Quando a gente começou a compor e tal... Não... Não... Não é que a gente já começou... Não... Nada de teclado... Foi levantada a ideia... Foi levantada a ideia de... De colocar um tecladista... O Léo ficar só cantando... E tocar guitarra às vezes... Né... Assim... Houve... Houve hipóteses diversas... Assim... Mas o que que nós percebemos... É que... É inovador... Sem dúvida... Um prog sem teclado... Isso pra começo de conversa... É legal... É... E... Não faz falta... Não faz falta na estrutura do nosso arranjo... E quem vai... E os momentos em que talvez... Poderia ter um... Um strings... Ou um lugar... Vai ter voz... Porque os quatro cantam... Certo... Então... O nosso jogo de vozes... Que de um certo modo... É... Que de um certo modo... Não é também tão comum em outras bandas... De... 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 De prog... Ou... Ou... É comum em trechos... Mas não é comum em quanto estrutura... É... É... Geral das músicas... Também vai suprir o momento... Momentos pequenos em que um teclado faria diferença... Agora um teclado não vai fazer falta pra gente indo tipo assim... Solos de teclados e... E... Introduções... Essas coisas... Por quê? Porque a gente traz... A gente traz o prog... Pra esse... Pro lado mais metal dele... Duas guitarras... Baixo e batera... Então tudo que a gente for fazer... É dentro dessa estrutura... Que as cordas e a batera podem prover... Então eu posso supor... Me diga se eu supor um certo ou não... É... O baixo vai ter muito espaço ali... Muito... Muito... Não vai ser uma coisa ali... Porque assim... Não... As vezes o pessoal me depois... Pôrra... Você foi ao Filipe... Procura uma cineta pra cá... Sai a notícia amanhã... Alain, curados... Sai da pra... Mas por exemplo... Tem um riff que eu acho que é muito legal... Esse trecho na verdade... Tem uma frase só da guitarra... E na hora que a gente entra... Entram os três... Entram as duas guitarras e eu... Fazendo um riff que ele é estruturalmente... Muito semelhante... Mas cada um vai pra um lugar que é... Aí aqui eu saio do riff... Porque aqui... O fio vai começar nos arpejos dele... E eu preciso segurar... E você vai segurar... E eu seguro aqui... Então... É... Esse tipo de jogo que é legal... Por quê? Porque aqui eu preciso... Dar peso na frase deles... Que é o... Aqui eu já preciso sair... Entendeu? Então... Esse tipo de jogo... Ele acaba sendo constante... Assim... E o que é legal... E que propicia... Em que muitos momentos... A gente troque um pouco as funções... Que é... As guitarras... Segurarem a cama... Pro baixo poder... Caminhar... Muitas vezes a gente joga com isso também... A gente meio que inverte... A gente inverte um pouco... O rush faz muito... É... E assim... E com essa estrutura... A gente não precisa necessariamente inverter... As regiões harmônicas... Nas regiões de alturas... Pra que isso aconteça... Eu consigo aparecer no grave... É... Mantendo o peso... Eu consigo aparecer no médio... Mantendo o peso... Se o arranjo estiver preparado pra isso... Né... Tendo duas guitarras... A gente consegue fazer esse jogo... É... O que na maioria das bandas... O baixo aparece... Quando ele sai da função dele... Ele aparece quando ele vem... Pra cá... E volta pra função dele depois... Né... Então muitas vezes... É... Às vezes o baixo é o fio condutor... Eu não lembro... É... 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 Isso aqui é uma base de voz... Mas é uma base de voz... Muito... 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 Estruturada na linha do baixo... Bacana... E aí as guitarras... Se o baixo vai caminhar... Então a gente... Chega um pouco pra trás... Cara... Que foi o baixista que... Que te... Chapou... Lá atrás assim... Que é puta merda... Quer tocar baixo... Eu não tenho um ídolo... No baixo... Eu admiro o trabalho de muitas pessoas... Lógico... Estou formulando... Se eu for... Colocar um nome... De alguém relevante... Na minha formação... Enquanto baixista... Sem dúvida... É Steve Harris... Mas... É muito pelo Iron Maiden... Como um todo... E menos pelo Steve Harris... O que ele faz... No Iron Maiden... Musicalmente... E presença de palco... É muito... Do que... É uma lição... Pra mim... Quando eu digo presença de palco... É porque o Harris... Ocupa os espaços... Que os outros não estão ocupando... E isso... É fabuloso... A estrutura de arranjo... É muito legal... Mas não é aquela coisa... Tipo assim... De eu queria tocar com o Mr. Harris... Eu não tenho esse baixista... A minha formação... Como baixista... Ela vem de... Entender... A função... Do baixo... Nos arranjos... Observar... Nas bandas que eu gosto... O que funciona... O que não funciona... E ir tentando... Criar algo novo... Né... É... E eu acho que... Isso muitas vezes é legal... Porque me dá uma liberdade... Muito grande... E assim... Eu não tenho... Eu não tenho uma linguagem... Específica para seguir... Sabe aquela coisa tipo assim... Na dúvida... Siga a linguagem do fulano... Essa pessoa não existe para mim... Eu acho que eu sou um pouco assim... Como você... Eu não tenho exatamente ídolos... Mas eu costumo dizer... Que Jason Houston... E Dave Ellos... São dois caras que eu... É... Que me guiaram... Assim... É aquela questão... Não vê o caso mais com a paleta... Agora eu estou pegando muito... John Paul Jones... O Led Zeppelin... Que eu estou tocando uma banda de Led Zeppelin... E... Enfim... Estou entendendo a linguagem... Trabalhando com algumas coisas com dedos também... E tal... Mas pegar... Não... Porque teve aquele cara... Aquele... Não sei o que... Ou então muitas vezes baixistas de fora do... Do metal... Que comigo é uma coisa que não rolou... Não sei... Não sei com você... Jack Pastores por exemplo... Ah não... De fora do metal... Eu gosto... Costumo falar... Que se eu fosse... Se eu fosse escolher... Se eu pudesse escolher uma banda... Da história... Do rock... Do heavy metal... Que eu pudesse ter feito parte... Seria Emerson Leckinbaum... Que é fora do heavy metal... E é fora da caixa... Até para o rock progressivo... Sim... E por que é fora da caixa... Porque quase não tem guitarra... O teclado faz a função da guitarra... E... E eu acho que... Esse aprendizado... Baixíssico ali... É muito do que eu acabo usando... Aqui agora na Perfect Element... Exatamente por isso... Porque a gente... A gente sai um pouco... Desse caminho obrigatório do heavy metal... E eu tenho que criar... Espaços... De sustentação... Pode crer... Cara... Então para esse ano de 2019... Perfect Element... Já dá para dizer mais ou menos... Uma época de lançamento... Ou vocês não... Estão sendo cautelosos com relação a isso? É... Estamos sendo cautelosos... Mas o que acontece é... Esse ano... Esse ano... A gente começa os lançamentos... É importante a gente entender... Que o mercado musical de agora... Ele não se baseia mais em fazer um lançamento de um disco... E acabou... Então esse ano a gente começa os lançamentos... Tudo vai depender... De... Da velocidade real... Com que essa produção acontecer... De quando a gente entrar em estúdio... De quando tudo ficar pronto... De acordo com o quanto tudo isso acontecer... Aí sim... Esses lançamentos acontecem antes... Acontece depois... O álbum vem antes... O álbum vem depois... Mas... Mas assim... Com toda certeza... Esse ano... A gente começa a lançar algo... Perfeitamente... Show? Show esse ano não... Ainda não? Não... A nossa meta é de fato... Focar muito... Nessa produção... Nessa composição... Perfeitamente... Porque... Primeiro... Os arranjos são todos muito complexos... A gente tem que... A gente tem que dar muita atenção... A essa composição... Muito detalhe... Muita coisa... Certo... Todo o tempo que a gente tem disponível... A gente investe... Na composição... Se a gente for dividir esse tempo de composição... Com... Vamos montar um show... Vamos tirar um cover... Porque o show está pequeno... Vamos refazer... Vamos fazer uma versão do... A gente tira muito o nosso foco... Do que é importante agora... Perfeitamente... O que é importante agora... É que esse álbum... Seja... De fato... A coroação... Desse sonho... Que nós quatro temos... Que é de chegar... E fazer um disco de proga... Que a gente escute... E fale... Ah... Era isso que eu queria... Então... O nosso foco é totalmente nele... A partir do momento... Que todos os arranjos estiverem prontos... Revisados... Aprovados pelo Thiago... Discutidos... E tudo pronto... A gente for gravar... Na gravação... Tenho certeza... Que a gente ainda vai mexer em coisa... O Thiago ainda vai opinar... Vai não sei o que e tal... Terminou essa parte... A gente pode começar a pensar em show... Perfeito... É dar tiro no pé... Pelo menos é a nossa visão... Maravilha... Bom... Então galera... Vamos acompanhar... Esse ano 2019... Perfect Element... Banda de prog método Alan... Curátula junto com... Phil Ferra... O Léo Riz... O Léo Riz... E o... O Flávio Batata... E é importante a gente destacar que... Apesar de... Os lançamentos começam em algum momento desse ano... O show provavelmente só... Ou no final do ano... Ou 2020... Mas... O que a gente tem pautado muito... O processo todo da banda... É de ir divulgando as coisas que a gente vem fazendo... Sim... Quem acompanha e quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais... Uma vez por semana ou quase isso... A gente coloca trechos dos ensaios... A gente entender o que toca e o que não toca as pessoas... É o que a gente já quer fazer... A gente quer já ter as pessoas perto da gente... A gente... Né... Assim... Essa coisa de... Da... Da... Da composição que alguém... Alguns falariam e falam pra gente... Mas vocês ficam soltando seus clips na internet... Aí perde a surpresa do show e tal... Cara... Talvez perca... Mas... Eu acho que é muito mais legal a gente agora já saber... O que as pessoas estão pensando dos nossos arranjos... Não que isso vá necessariamente mudar todos os arranjos... Mas a gente sabe o que as pessoas levam em conta... A gente sabe o que... Na hora que... Na hora que... Toda vez que a gente lê uma crítica... Na página, no Instagram... A gente discute sobre essa crítica... Será que isso procede? Então o pessoal... O público está... Está aberto também a dar... Mais do que... Seus bitáculos... É... Mais do que aberto... E ainda está a informação... Mais do que aberto... Convidado... A dar bitáculo... Porque... A nossa vontade... É que as músicas... Toquem as pessoas... A gente está... O disco de um modo geral... Aborda... Emoções e sentimentos... De um jeito... Razoamente subjetivo... Mas... A ideia é que a gente toque as pessoas... E a produção rolando com o Thiago Bianchi... São rolando com o Thiago Bianchi... Em São Paulo... Em São Paulo... Vocês estão indo gravar lá... Vocês não estão gravando daqui... E mandando para ele as trilhas não... Não... A gente... Não... A gente grava... É porque é o seguinte... A gente grava... Essas preas... A gente grava aqui... Grava aqui... Manda para ele... Ele escuta lá... Manda sugestões... É... Porque aí o que vai acontecer... Quando a gente terminar esse processo todo... Nas preas... Aí ele manda sugestões... A gente... Volta para o ensaio... Analisa... Leve em conta o que ele falou... Leve em conta o que a gente acha... Então... Ele fala... Aqui vocês podiam repetir esse verso... Aí a gente fala... Mas a gente não quer repetir... Então vamos fazer outro verso... Ele quer um verso... Ele quer um igual... Mas a gente não quer fazer igual... Então... Tem esse diálogo... E aí a gente manda... Aí a gente grava de novo... E esse gravar de novo... Ele na verdade... Muitas vezes... É até... Abrir um espaço lá na gravação... Enfiar o que tem de novo... Algumas coisas precisam de fato... Regravar mais... Outras coisas menos... Manda para ele... Ele aprovou... Aquela música está pronta... Quando a gente for para lá gravar... Aí sim... A gente vai gravar tudo com ele lá... Aí quando chega na hora da ver... Aí vocês vão... É... Na hora que ele aprovar... Todas as músicas do disco... Aí sim a gente vai para lá gravar... E aí é... Maravilha... Aí é valendo... Alô... Muito obrigado meu velho... Você até vindo aqui... Eu que agradeço... Valeu que você trouxe essa maravilha... De baixo aqui para a gente... Tirar um som para a gente aqui... Muito bom... Boa sorte lá no Perfect Element... Muito sucesso para vocês... Que esse processo aí seja muito... Que dê certo que vocês... Atingam esses objetivos de vocês... Galera... Perfect Element... Prog Metal Mineiro... De BH... Em formação... Mas... Para esse ano... Próximo aí... Tem muita coisa boa... Vindo por aí... Sendo feito por um dos melhores... Do Brasil... Do rando... Não é verdade... Vale a pena conferir... Alan Kuratula... Aulas aí de baixo... Guitarra... De canto... Quem quiser pode procurar também... E é isso aí meu velho... Muito obrigado... Valeu Mar... Boa sorte... E é isso aí... Valeu galera... Espero do Rock... Valeu... Uh... E eu... Boa sorte... Boa sorte...